Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando fazer essa maquiagem e vou mostrar pra vocês que a gente pode sim abusar de sombras coloridas nessa eu usei o amarelo como fundo que dá toda a diferença na make e fica super legal então vamos lá pro vídeo Bom, já tô com a sobrancelha feita delimitada quem quiser saber como que eu faço a sobrancelha tem um vídeo aqui no canal é só ela assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição e eu vou começar com o esfumadinho amarelo no fundo deixa eu pegar aqui esse amarelo aqui, ó dessa paletinha da Ruby Rose e aí eu já vou vir com o iluminador abaixo da sobrancelha pra esfumar junto daí eu vou vir com o quartetinho da Ruby Rose com esse marrom um pouquinho mais claro aqui e vou passar só no cantinho externo aí eu vou pegar o mais escuro e vou pôr em cima bem no cantinho e sempre esfumando e do outro lado a mesma coisa aí eu vou vir com esse amarelinho meio cintilante meio beijinho e vou passar no cantinho interno aqui na pálpebra aí eu vou pegar o primer para os olhos e vou aplicar um pouquinho em cima dessa sombra beijinha pra poder fixar o brilho aí eu vou vir com esse brilho da Felicitar eu nunca usei ele eu vou testar junto com vocês não tenho o valor dele aqui mas eu vou deixar também no box de informações aqui embaixo e vou aplicar em cima desse primer de primeira impressão eu gostei bastante dele ele pigmenta bem aliás que eu passei o primer ele cai um pouquinho aqui esfarela um pouquinho mas aí depois eu conto pra vocês a duração dele como que eu achei dele realmente e aí eu vou fazer do outro lado a mesma coisa agora eu vou fazer o delineado gatinho e já volto pronta pronto já coloquei os cílios já fiz o delineado e agora eu vou fazer a pele no caso uma pele bem rebocão pra combinar com essa make e finalizar os olhos vou começar passando o primer esse aqui é da Make B é o que eu sempre uso eu gosto muito dele eu vou passar a base essa é da Anitta agora que eu já passei a base eu vou fazer os contornos do rosto primeiro eu vou passar o corretivo pra iluminar as partes que eu quero iluminar que é abaixo dos olhos centro do nariz boca queixo e a testa aí com a paletinha da Jasmine eu vou pegar um tom mais escuro e vou passar onde eu vou fazer o contorno quem não viu eu também fiz um vídeo de preparação de pele vou deixar também no bloco de informação aí eu venho com a esponjinha e vou esfumar onde eu passei o corretivo mais claro e agora a parte que eu fiz o contorno agora eu vou selar todo esse produto do rosto usando um pó da minha cor mesmo da Ruby Rose e aí eu vou usar essa paleta de contorno da Louise Anse e vou passar onde eu passei o contorno e aí eu vou vir com o iluminador que eu usei abaixo da sobrancelha da Natura vou passar em cima do ossinho na ponta do nariz e da boca aí eu vou vir com aquele quartetinho de novo da Ruby Rose e vou esfumar embaixo do meu olho pra abrir o olhar eu vou vir com esse lápis branco da Louise Anse e vou passar dentro da linha d'água aí nos lábios eu vou passar um batom bem nudezinho vou passar esse marronzinho aqui bem clarinho da Mary Kay e esse foi o resultado espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu like se inscreva aqui no canal e claro ativa o sininho de notificação pra poder receber novos vídeos que eu vou estar postando bastante durante a semana até o próximo vídeo tchau